Olá, boa tarde. Shavuatov. Acabei de ser contemplado com uma resposta pública da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. A mesma federação que permaneceu em silêncio quando membros da comunidade judaica eram chamados de capos, resolveu se incomodar quando, num post, eu escrevo que os apoiadores do governo Bolsonaro, Bolsonaro, bolsonaristas, escrevi eu, não devem mais ser tratados como bolsonaristas, mas como fascistas e nazistas. Isso incomodou. É bom. Abre possibilidade de diálogo. Antes de tudo, eu gostaria de responder ao presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro que ele está certo. Não é opinião. E aqui, desculpem-me, vou me apresentar. Meu nome é Michel Guerma, sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em História Social pela mesma universidade, onde pesquisei o uso político da Shoah e da Nakba. Sou mestre em Antropologia e Aposentidade Hebraica de Jerusalém, onde pesquisei o uso político do judaísmo pelo neopentecostalismo. E sou pós-doutor pela Universidade de Beersheba, onde pesquiso o uso da extrema-direita de símbolos do nazismo e do judaísmo no Brasil ao mesmo tempo. Nesse sentido, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Não sou militante. Não sou ativista. Sou acadêmico. E escrevo porque percebo, eu, como tantos outros pesquisadores e acadêmicos, que a natureza desse governo é nazista. O senhor lança a mão dos cadáveres, dos mortos pelo nazismo, para dizer que eles não gostariam do que eu escrevi. Deixe-me te explicar. Além de tudo, eu tenho cursos de formação no Yad Vashem e cursos de formação de educação pelo mesmo museu para educadores dos altos estudos. Não acho que eu seria capaz de ofender os mortos do nazismo. Talvez o erro seja do senhor, que não entende que eu não falo sobre o holocausto. Falo sobre nazismo. E aí, como acadêmico, como historiador formado, como alguém que pesquisa no campo, me parece que, eventualmente, eu tenho que lançar mão de debates públicos nesse sentido. Principalmente quando tem gente que não percebe o que eu quero dizer. Vou explicar. Não haveria holocausto se não houvesse nazismo. Auschwitz não foi um fenômeno natural que nasceu de uma montanha. Foi construído por um regime que pregou ódio. Que foi eleito por uma perspectiva ultraconservadora, racista. E que trabalhava com a ideia da tradição como referência absoluta de valores. O silenciamento, a percepção de que um cabo não seria grave se assumisse o poder na Alemanha, possibilitou que houvesse Auschwitz. Quando eu me refiro ao nazismo, me refiro a 33 e 35. E não a Auschwitz, necessariamente. Porque se não houvesse 33, não haveria 41. O senhor, presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, olha pra Auschwitz. Eu olho pra 33. Não sou eu que digo que Bolsonaro tem perspectivas nazistas. É Bolsonaro. Desde 2012, ele cita David Irving, de maneira constante. Se abraça com sósias de Hitler. Depois de assumir o poder, teve pessoas dentro do regime, que fazem símbolos de white power e que continuam no governo. Que se fantasiam de Goebbels. Que usam, e usam mais de uma vez, a palavra O trabalho liberta. Assim, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Eu, Michel Guerman, historiador com pós-doutorado em duas universidades, que estudo o tema de nazismo, digo, o senhor está errado. Interessante que o senhor só nota as minhas opiniões quando eu escrevo em postos. Porque eu publico livros, artigos. Há dois anos, eu escrevo numa revista chamada Época, onde eu disseco esse tipo de argumento. E o senhor não percebe. Leia mais. Se o senhor quiser conversar comigo, eu sou judeu, brasileiro, moro no Rio de Janeiro, e sou, teoricamente, representado pelo senhor. Antes do senhor escrever uma carta pública, ligue, mande um e-mail. Mas se o senhor não quiser, estou disposto a um debate público. Porque eu acho fundamental que a comunidade judaica entenda que é importante lutar contra o nazismo e o fascismo onde ele estiver. Eu sei que é importante e eu acho que é fundamental. Eu acho que é hora de discutirmos novas formas de se ensinar o nazismo. E também o holocausto. Mas o nazismo é fundamental. Afinal de contas, no Brasil, um candidato que citou David Irving, que se abraçou com alguém fantasiado de Hitler e que falou sobre seres humanos como animais, além de ter dito que as minorias devem se adaptar ou desaparecer, esse candidato foi eleito. Eu acho que nós, judeus, precisamos saber como chegamos até aqui. Eu sei que alguns judeus votaram nele. Não é meu problema. É problema dos judeus que votaram nele. Mas eu acho que alguns deles não tinham a noção do que estavam fazendo. O que resulta difícil de acreditar dois anos e meio depois de escutar citações de Hitler e do nazismo feitas pelo governo Bolsonaro. Obrigado. Estou à disposição para o diálogo. para o diálogo. Para o diálogo. E do